Não me provoca a xinar que eu sou vacudo Mas tem lancho e neste fandango cunhudo Vim pra dançar de caranjo Já cheguei com os corno azedo Um malandro me fez um gancho E os filhos eu perdi no jogo Facilita eu taco o fogo Mas bem na quincha do rancho Ah, eu entro e canso Desbora, eu acabo com este buchinho Sou cunhudo do alegrete Comigo é tu e relincho E a minha daga já te estraga E não venhas metido em trégua E de qualquer lasca de lenha Eu hoje faço uma régua Pra dançar com esta pinguancha Eu viajei catorze légua E não puxe o meu tapete Sou cunhudo do alegrete Já nasci correndo Égua, eu entro e danço Desbora, eu acabo com este buchinho Sou cunhudo do alegrete Comigo é tu e relincho E a solteirona gaviona Lá do garrão da fronteira Bicha solta num vacão E no campo de uma vaneira Careca, renga e panguela Muita plata na jipeira E nome engraçado Sofia Eu quero ela pra cria Eu não quero pra carreira Eu entro e danço Desbora Eu acabo com este buchinho Sou cunhudo do alegrete Comigo é tu e relincho Quando a neta da Mariana Filha da velha Raimunda E desde a primeira ensina Deco as cadeiras e uma tunda Se acostumou com os arreios E meu peso ficou corcunda Não tem roubo a capilara E é dessas feia de cara Mas muito linda De bunda Eu entro e danço Desbora Eu acabo com este buchinho Sou cunhudo do alegrete Comigo é tu e relincho 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 Comigo é tu e relincho